Olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais esse episódio dessa série em que a gente fala sobre arquitetura de software feita do jeito certo, na prática, ou na prática do jeito certo. Do jeito certo, exato. Pois é, muito bom, Franquinho. Só lembrando, para você que está chegando pela primeira vez nessa série, está encontrando isso como primeiro vídeo, já tem alguns vídeos compartilhados com você, você pode assistir, recomendo que você assista os vídeos anteriores antes para poder estar em linha com o que a gente está falando. A gente está falando sobre arquitetura de software na perspectiva, né, Franco, de um sistema que nós desenvolvemos dentro da Eximia Co para utilizar dentro da Eximia Co, certo? Exatamente, o sistema Omniscope, né, que utilizamos para avaliar os nossos dados, nossos clientes e todas as informações que a gente precisa. Cara, na prática, na prática, nosso objetivo é o seguinte, a gente quer mostrar para você sobre arquitetura de software, mas não te mostrando exemplos fictícios que são ou simples demais ou complexos demais. A gente quer te mostrar alguma coisa do mundo real, pegando conceitos que a gente está ensinando nas nossas mentorias, nas nossas consultorias já há bastante tempo, mas a partir de uma perspectiva mais prática. Muito bom, muito bom. Franquinho, me diz uma coisa, você sabe a diferença, seja honesto, tá? Sabe a diferença de arquitetura de software e engenharia de software? Engenharia de software é algo mais amplo, né, que cuida aí de todos os processos, ferramentas, infraestrutura, né, e também cuida da arquitetura do software, né. Coisa que, a melhor definição que eu conheço para engenharia de software é a definição que a Google dá para engenharia de software. A Google diz que engenharia é quando você tem desenvolvimento acrescido de tempo, ou seja, quando você faz um software e você precisa suportar esse software ao longo do tempo, você precisa de, além do código funcionando, você precisa de processos de engenharia. Então, por exemplo, poxa, se eu vou manter um software ao longo do tempo, eu preciso de um processo de publicação, CACD, eu preciso me preocupar com testes, eu preciso me preocupar com repositório, eu preciso me preocupar com um bocado de coisas. Então, a engenharia é desenvolvimento mais o tempo. Na perspectiva da exímia, né, a gente defende que o grande desafio da engenharia de software é fazer é com que o desenvolvimento de software, a mudança do software, o custo da mudança seja menor. E o risco também, né, a gente quer reduzir o custo e o risco da mudança. Se você nos acompanha já há algum tempo, já nos ouviu falar sobre isso. E no coração de toda engenharia tem, claro, o repositório. O repositório é importante. A arquitetura, da forma como eu defendo, ela é uma parte do esforço de engenharia, ou seja, você faz um esforço para ter uma arquitetura melhor, para poder efetivamente colaborar com a engenharia com o objetivo de você manter o software de forma mais fácil ao longo do tempo. Não dá, às vezes, para você falar de uma forma tão dissociada de outras práticas de engenharia da arquitetura. Por isso a gente vai começar hoje, nesse episódio, a falar sobre uma parte importante. Aliás, eu quero falar sobre o repositório. Repositório é importante. Deixa eu mostrar para você aqui o repositório do Omniscope. Então vamos lá, dá uma olhada aqui. Esse aqui é o repositório, Franco, do Omniscope, a gente tem uma organizada na casa, tá? Nós temos muito mais comits do que está destacado aqui. Aqui na prática a gente tem o repositório do Omniscope, que você, aliás, pode consultar, e está open source. Esse aqui é onde está o nosso código. Por que é importante falar sobre o repositório? Franco, eu sempre digo que o repositório é como se fosse a rede social do Dev. Isso. Por que é a rede social do Dev? Cara, porque é aqui que o Dev vai registrar as atividades deles. Você vai pegar o histórico, por exemplo, do projeto, para poder entender o que aconteceu, você vai acabar verificando lá. Muitas vezes na relação dos seus comits você consegue perceber o que foi feito ao longo do tempo no projeto. O repositório serve para te mostrar um pouquinho sobre isso, né? É onde você eventualmente comenta o trabalho de outras pessoas, é onde você verifica o que está acontecendo. Se você pegar qualquer arquivo, por exemplo, dessa estrutura, se eu pegar um arquivo de código-fonte aqui, por exemplo, vamos tentar verificar se a gente consegue aqui mostrar para você. Cara, se você pegar um arquivo de código-fonte, você vai conseguir perceber facilmente a história desse arquivo de código-fonte, o que está acontecendo, o que aconteceu com ele ao longo do tempo em termos de contribuição. Então, quando ele foi atualizado, você está vendo que tem arquivos que foram atualizados na última semana, arquivos que foram atualizados há três horas, aqui já fomos para outro cara. Se eu pegar esse cara aqui especificamente, eu consigo verificar a história. Então, poxa, eu sei efetivamente quem mexeu e quando. Aqui, a gente está só com o comit que é o comit que o nosso amigo Douglas fez há algum tempo atrás, quando ele trouxe o repositório para cá, mas eu sei que quem trouxe o repositório para cá, aliás, foi o Douglas. Agora, se eu for pegar, por exemplo, lá na história, vou pegar lá na origem, todo o nosso processo, pegando todos os brands aqui, estão todas alterações. Por exemplo, o Elemar, Elemar está trabalhando bastante aqui, tá? Elemar trabalhou três horas atrás, três horas atrás, ou seja, eu tenho quase como se fosse a timeline de evolução do projeto. O repositório, mais do que guardar o código-fonte, mais do que um backup sofisticado, né, Franco? Ele acaba sendo uma memória do projeto, não só do momento atual do projeto, mas do que aconteceu ao longo do tempo. É por isso que tem exime a cor, inclusive a gente fala da ideia de arquitetura de software, numa abordagem que seja quantitativa. A gente tem um produto nosso, o Follow the Code, aliás, que a gente segue a ideia de seguir o código, né, para saber o que aconteceu de verdade. Em cima de análises, né, do repositório, a gente consegue descobrir muita coisa que está acontecendo na engenharia, né? Por exemplo, por exemplo, para você que está nos acompanhando aqui, se você pegar um histórico, não vou te mostrar isso hoje, mas se você pegar um histórico dos repositórios, dos comits, por exemplo, você consegue perceber facilmente quais são os arquivos que são mais modificados. Então, se você consegue perceber quais são os arquivos que são mais modificados, você também começa a entender, se você está começando a trabalhar na arquitetura do sistema, o que é ponto de atenção e o que não é ponto de atenção. Teste de unidade, por exemplo, tem importância em todo projeto, mas seguramente vai ter mais valor naqueles arquivos que são mais modificados. Então, esse ponto é um ponto importante. Bom, quando você examina, então, o repositório de qualquer projeto, tem algumas coisas que vão colaborar para o esforço de arquitetura, tá? Muita dinâmica, Franco, por exemplo, muito da documentação. Onde que é o lugar certo para você ter documentação arquitetural? Que, aliás, é o tema de outro episódio nosso, né? Qual o lugar certo para você ter a documentação arquitetural? Eu defendo que o lugar certo para você registrar a documentação da arquitetura de um software é dentro do repositório desse software. Você deve tentar colocar essa informação ali. Outras coisas que você tem que tentar se preocupar um tantinho é com guias, por exemplo, para contribuição. Aqui, por exemplo, Franco, eu estou falando, né? De novo, o repositório do Omniscope é Open Source, você pode acessar. Aliás, se quiser contribuir com o projeto, né, Franco? Tem o link abaixo. Isso, aqui embaixo, na descrição, você consegue encontrar o link para o projeto. Mas, repara, aqui a gente fala, por exemplo, sobre pré-requisito, a gente fala sobre processo para inicialização, instalação e setup, para você poder, eventualmente, trabalhar com o projeto. A gente recomenda como é que você faz a dinâmica, né, para você, eventualmente, poder contribuir. Como é que você contribui com o código, né? Então, todo o processo, a dinâmica... Repara, Franco, aqui não é sobre arquitetura, é sobre a dinâmica de trabalho. Mas, de alguma forma, o arquiteto tem que contribuir com isso também para poder, eventualmente, entender como que as coisas estão acontecendo, porque a arquitetura do software evolui. Evolui aonde? No repositório. Então, você tem que entender um pouquinho essa dinâmica para saber como é que funciona com relação aos padrões de projeto, para você poder, eventualmente, falar sobre adição de arquivo. Você tem que falar um pouquinho sobre padrões de codificação. Quando o arquiteto, por exemplo, fala sobre manutenabilidade, né? Cara, eu quero manter o meu... De novo, se a engenharia fala sobre reduzir o custo e o risco da mudança, também é preocupação do arquiteto reduzir o custo e o risco da mudança. Então, o arquiteto também vai falar sobre, eventualmente, padrões de codificação. Ele vai falar sobre, cara, por exemplo, aqui, nós, deliberadamente, esse projeto é em Python, então, a gente está recomendando aqui duas linhas de estilo. Uma delas bem conhecida, né? Outras, entanto, aqui a gente fala um pouquinho sobre a estrutura do projeto, código de conduta, basicamente, como é que você faz para poder sugerir novas visões. Esse ponto é um ponto importante. Outra coisa que é legal, Fran, quando você começa, eventualmente, a analisar projeto, é você começar a pensar, cara, como é que eu faço solicitações? Como é que eu projeto o avanço do software? Como é que eu mantenho? Cara, tem muita empresa que abre o sistema de tickets, e, cara, tudo vai depender, na verdade, de como que a tua organização funciona. Essas questões todas são questões de engenharia, mas aonde a arquitetura contribui. Repara, eu não estou te mostrando a única forma de fazer. Dependendo do teu projeto, você vai ter formas diferentes, mas é importante que você comece a pensar também um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando você vem aqui, por exemplo, dentro da relação de issues, né? Por exemplo, pegar um projeto, qualquer projeto aqui, por exemplo, de issues. Aqui, no caso, eu estou dentro da cópia de Elemar. Isso aqui é uma cópia do repositório, minha cópia é local. Mas olha que interessante aqui, ó. Quando eu venho para a relação dos issues, né? Do projeto, eu estou... Daqui a pouco vai aparecer aqui na tela, a gente tem um pequeno delayzinho. Pessoal da técnica, nos ajuda aí com o negócio. Mas daqui a pouco aparece. Quando você tem, por exemplo, num projeto, a relação de issues de um projeto, o que é um issue? O issue está reportando, aí está aparecendo. A gente tem... Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lista de coisas que a gente está pensando em fazer na sequência. Percebe? Eu tenho essas informações. Onde que o arquiteto colabora aqui também? Cara, o arquiteto colabora, muitas vezes, determinando que tipo de informação eu vou querer pegar. Aqui eu tenho, por exemplo, uma descrição, né? Nesse projeto, a gente fez a opção de fazer o Omniscope com a documentação toda em inglês. Mas percebe? Aqui eu tenho toda a recomendação dizendo, olha, aqui está a descrição da feature ou do problema. Está aqui destacada, inclusive, que essa aqui é uma melhoria. Essa feature, especificamente, do que... Como que ela deveria funcionar, né? Aqui eu tenho informações de como que ela deveria funcionar. Mais abaixo, eventualmente, eu tenho informações adicionais. Mas, cara, esse material começa a falar não apenas da forma como o código está escrito, mas a dinâmica que o time vai utilizar para poder se comunicar. Então, cara, se alguém tem uma demanda para o Omniscope, né? Franco, aí a hashtag fica a dica. Aliás, para você da Zimiacu que quer saber como pedir coisa para o Omniscope, cara, você vem até as issues, né? E você tem condições aí de destacar o que você está tratando. Melhorias de documentação, melhorias de bugs. Lembra, eu lembro de bug, né? Correção de bug. Melhorar um bug. Como que se faz para melhorar um bug? Mas, assim, cara, você começa a ter algumas alternativas. Por exemplo, a gente fala sobre a questão de colocar... A gente teve, desde que a gente começou os projetos, a gente introduziu uma entidade nova, que é a entidade de sponsor, né, Franco? Então, por exemplo, já de sponsor, a gente pegava a da ontologia. Aliás, lembrando, Franco, me fala um pouco mais sobre o que é o Omniscope. O Omniscope integra várias ferramentas, certo? Várias ferramentas que usamos no nosso dia a dia, né? Como o nosso CRM, que é o Pipe Drive. Isso. O EverHour, onde o pessoal lança as horas, né? E a ontologia, que é feita no WordPress, né? Que é onde a gente também documenta várias informações necessárias e serve de cadastro para várias informações, né? A gente também tem o Todoist, né? Que é o Todoist como referência. São as tarefas que a gente tem a trabalhar. Exatamente. Então, são várias fontes. Então, a gente tem, por exemplo, a fonte sponsor. E a gente pegou, por exemplo, os nossos cases, né? Eles nascem como projetos no EverHour, porque o pessoal está lançando as horas no EverHour. Mas a gente tem um detalhamento de status dentro da ontologia. E, cara, a gente coloca dentro da ontologia um descritivo de quem é o sponsor. Quem é o sponsor? É o contato no cliente que a gente está atendendo. Esse sponsor, por sua vez, tem um registro completo dentro do... Pipe Drive. Pipe Drive. Então, por exemplo, aqui, hoje, dentro da ferramenta, a gente não está mostrando, mas olha, eu estou mostrando dentro da descrição do que precisa ser feito. Estou dizendo, olha, eu tenho lá... Olha só. Atualmente, o Omniscope mostra apenas o nome do sponsor, né? Que é provido pela ontologia. Para uma informação mais rica, mais efetiva, para uma experiência visual mais interessante, o Omniscope também deveria carregar informações adicionais do Pipe Drive, que serve como uma fonte da verdade para essa informação. Aliás, Franco, o que é a fonte da verdade? Só para a gente poder alinhar com quem está nos acompanhando. A fonte da verdade é onde a gente coloca as informações importantes que a gente tem e lá serve de início, né? É a garantia que a gente tem a informação atualizada, correta, sempre no mesmo lugar. Chama-se, assim, em inglês se usa a expressão Golden Source. Golden Source é o seguinte, cara, onde é que eu vou... Se eu quero pegar um dado atualizado, onde é que eu vou pegar isso no sistema? Com um sistema que tem vários componentes, né? Com, por exemplo, microserviços. Qual é a regrinha básica do Golden Source? O Golden Source é o seguinte, olha, o dado que nasce nesse lugar só pode ser alterado nesse lugar. Nesse lugar. Então, por exemplo, onde é que é a fonte da verdade? Onde é que é o Golden Source das informações do sponsor? A gente elegeu, em termos de negócio, que o lugar certo para isso é o Pipe Drive. Então, se tiver que alterar alguma informação, foto, qualquer coisa no Pipe Drive que se faz, certo? Exato. Esse é um esforço de arquitetura, senhores. Mas entenda que essa definição de Golden Source, por exemplo, ela acontece em discussão com as pessoas do negócio, você traz isso e você acaba capturando isso no teu requisito. Repara, aqui eu tenho informações, Franco, que falam sobre efetivamente qual é o comportamento atual. Ele está dizendo, ó, atualmente a página de sponsor está mostrando somente a foto, não está mostrando a foto, né? Esse é o que eu quero. Melhor, eu quero que ele tenha a foto e que ele tenha informações de contato. Mas hoje não tem essas informações. Então, eu estou aqui com esses caras e eu estou dizendo o que, como é que eu vou fazer para fazer essa integração. Então, essa é uma das visões também. Outro ponto interessante, então, o que acaba acontecendo? A dinâmica da arquitetura, eu digo que o arquiteto tem aquele livro que fala do Software Architect Elevator, né? Diz que você tem que trafegar bem, desde o porão, falando com o técnico, né? Até o rooftop, onde você fala especificamente na cobertura, né? Que você tem que falar com o pessoal do negócio. Isso é fundamental, tá? O arquiteto acaba fazendo essa ponte, esse grande trabalho de orquestração. E esse trabalho de orquestração, invariavelmente, acaba pegando essa discussão sobre a dinâmica da evolução da arquitetura. Não é porque a arquitetura é uma dinâmica, ela evolui junto com o software. Se o software evolui, a arquitetura tem que evoluir junto. Outro ponto importante que o arquiteto colabora, também dentro do repositório, é cuidando, primeiro, para que as informações estejam bem organizadas. De novo, né? Definindo o lugar para as coisas, junto com o pessoal de engenharia, organização. Organização. E tentando evitar aqui a bagunça, tá? Voltando para mais informações ainda sobre relação do arquiteto com essa parte. Olha que interessante aqui. Eu tenho a construção de um elemento visual, né, Franco? Para poder tentar explicar. Esse diagrama é técnico? Não, esse diagrama que está mostrado aqui no Redmi não é técnico. Mas ele resume bem a ideia do que o Omniscope faz. Cara, eu tenho uma ingesta aqui, uma fonte de múltiplas fontes de dados, que, eventualmente, são integradas, de alguma maneira, aonde eu tenho, eventualmente, uma fase de identificação de inconsistências. Limpeza, né? É, limpeza. Cara, não está batendo a informação que eu tenho dentro do Pipedrive, por exemplo, com o Everhour. Tendo feito isso, eu tenho um painel visual que vai começar a mostrar indicadores. É o que a gente está tentando fazer. E aí, você acaba saindo do outro lado lá com alguns insights, né, coesos, né, a partir dos dados que você está avaliando. Esse diagrama aqui, por exemplo, ele é importante por quê? Porque promove, às vezes, uma explicação muito mais fácil, né, do que essa ferramenta faz, né? Essa perspectiva é uma perspectiva arquitetural interessante, até para poder escrever, mas, claro, o processo, cara, eu estou pegando dados de múltiplas fontes, eu estou tentando, de alguma maneira, integrar esses dados, identificar e também corrigir essas inconsistências dentro do possível para poder permitir uma gestão que é uma gestão visual. Esse trabalho aqui também é trabalho da arquitetura, certo? Então, assim, arquitetura de software e engenharia de software andam lado a lado. Por quê? Porque a arquitetura acaba sendo uma prática de engenharia, né? O esforço de engenharia, que é aquele esforço para você suportar o software no tempo, com menor custo e com menor risco, esse esforço é suportado pela habilidade, pelo trabalho aí da arquitetura. Arquitetura e engenharia caminham junto, né? E esse ponto acaba sendo importante. Então, o arquiteto fala um pouquinho do processo de evolução, junto com o pessoal da engenharia, exatamente porque, na medida em que o sistema evolui, a arquitetura também precisa evoluir. Tem que evoluir. Arquitetura e engenharia caminham juntas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, elas estão caminhando bem pertinho. Certo, Franco? Certo. Entendi a diferença, Franco, entre arquitetura e engenharia? Entendi. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Franco. Na exímia, quando a gente ajuda os clientes, a gente ajuda os clientes com arquitetura, com engenharia ou com tudo um pouco? Com os dois. Exatamente. Então, olha só, se você tem dificuldades... Atravamos nas duas áreas. Nas duas frentes. A gente colabora tanto pensando em estruturar processos de ISD. Por exemplo, hoje no Omniscope, quando eu quero fazer uma contribuição, eu faço uma contribuição, eu mesmo, dentro da própria dinâmica que nós estabelecemos na exímia, eu vou começar a fazer uma contribuição, eu abro uma branch para começar a fazer uma alteração, uma feature branch, eu faço a modificação, tendo feito essa modificação, eu submeto para a revisão, submetido para a revisão, alguém aceitando, né? Às vezes é eu comigo mesmo, troco chapéu, né? Mas quando a pessoa aceita essa alteração, ela já dispara dentro do próprio Git, a gente tem um fluxo automatizado que já coloca isso publicado no ar. Pois é. Interessante. 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 Enfim, você deve... Eu recomendo para você, olha, dá uma olhada um pouquinho dentro do material da exímia, dá uma olhada efetivamente aqui no nosso repositório, repositório do Omniscope, você vai conseguir perceber alguns arquivos importantes para contribuir com a tua dinâmica de engenharia. Mais uma vez, né, Franco? Quando a gente fala sobre grandes empresas, grandes organizações, você está falando às vezes de milhares de repositórios, né? Essa gestão fica bem mais complexa, né, Neymar? E com milhares de repositórios, você precisa de um Omniscope, e você precisa de um Omniscope dos repositórios, né, para conseguir ter essa visão também do todo. Na exímia, a gente chama essa abordagem de follow the code. Para quê? Para poder pegar essas informações e dali tentar inferir alguma coisinha para poder facilitar a tomada de decisão. Mas, fica o convite, tá? Franco, momento blogueirinho. A gente está falando já tem um tempinho, vamos deixar mais para um próximo vídeo. No próximo vídeo, aliás, a gente fala um pouquinho mais sobre a documentação. Eu falei que a documentação arquitetural está dentro dessa pasta DOC aqui. Aliás, você está vendo que tem muita coisa, mas especificamente sobre arquitetura está dentro dessa pasta DOC. Isso vai ser o tema do próximo vídeo. Mas, antes de terminar, momento blogueirinho, Franco. Para quem gostou desse material, inscreva-se no canal, né? Ative as notificações. Claro, dessa forma aumentam a chance de que o YouTube te avise disso. Compartilhe o link com os amigos. Por que não? Muito bom. E também faça perguntas e comentários. Exatamente. E você não precisa concordar com tudo que a gente fala, não, tá? Você vendo que isso é dúvidas, dizendo, poxa, não concordo com o Lemar disse, eu acho que arquitetura e engenharia não tem nada a ver. Cara, não tem problema. Vai lá, fala para a gente. A gente tem um prazer gigantesco em... Ouvir a tua opinião. Ah, você achava que eu ia dizer ignorar, né, Franco? Outro ponto importante de sugestão, tá? Todos os vídeos dessa série que você está acompanhando, eles saem antes aonde, Franco? Lá no Clube de Estudos do Lemar Júnior. Você encontra o link também aqui na descrição. Mas, entenda, engenharia é software, desenvolvimento de software, escrita de código, mais tempo. Se você precisa suportar mudanças no tempo, cara, você vai ter que tomar atenção se você precisa de engenharia. E a arquitetura é crucial para reduzir o custo e o risco da mudança no tempo. Ótimo. Então, arquitetura e engenharia caminham junto. Muito bom? Isso. Te vejo no próximo vídeo.